Uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Você vai me avisando, Thaís? Vamos avisando. Estou com a minha equipe maravilhosa aqui, viu? A Thaís e o Cleiton, me ajudando aqui em tudo, como sempre. E vocês estão bem? Deixem nos comentários de onde vocês estão falando, de que cidade, de que estado, de que país. Esse vídeo hoje é muito, muito importante e é um tema bastante difícil, né? Porque tem tantos tabus em torno dessa história toda, que as pessoas não falam a respeito, não admitem algumas coisas, né? Tem muita dificuldade, porque mãe teria que ser a melhor coisa do mundo, né? E quando ela não é, as pessoas têm muita dificuldade pra aceitar isso, né? Então, já já nós vamos, vou apresentar pra vocês a minha convidada maravilhosa, viu? Já já, vamos só esperar entrar mais um pouquinho de gente, o pessoal vai chegando. Olá, boa noite, gente. Olha, Kayala, Patrícia, Shirley, Jaíze, Pedrita, Pedrita, que bonitinho, gente, Pedrita. Olha, Guilherme, Patrícia Mota, olha, do Rio de Janeiro, Denise de Diadema, Eveni, Maranhão. Olha, São Luís do Maranhão. Vocês estão bem? Que legal, admiro demais o trabalho de vocês duas. Obrigada! Olha só, gente, bastante gente. Acho que dá até pra gente começar, viu? Eu queria apresentar pra vocês, hoje eu tô recebendo aqui no canal, com muita satisfação, a Virginia Kozer. Ela é terapeuta e, olha, gente, ela é sobrevivente de mãe narcisista. Então, ela fala com toda a propriedade, com todo o conhecimento de quem já passou por isso, né? E ela tem um canal no YouTube que é o Como Superar Mães Narcisistas. Virgínia, seja muito bem-vinda aqui ao canal, viu? Tá tudo bem com você? Tudo jóia! Tô muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre um tema tão importante, que são os filhos e filhas de mães narcisistas, que eu chamo de sobreviventes. É muita alegria que eu tô aqui. E vamos falar, sim, das sequelas, né, que os filhos acabam tendo por terem sobrevivido a um campo, um campo de concentração, que é o lar de uma mãe narcisista, né? Nossa, nem me falha. Nem me falha. Virginia, como é que é ser sobrevivente de uma mãe narcisista? É você acordar... Sabe aquele filme, o show de Truman? Quem aí é da década de 80 pra trás vai lembrar, né? Fez bastante sucesso. É mais ou menos acordar nesse filme, porém, é um filme de terror, né? E aí você descobre que tudo que estava no seu entorno foi manipulado. Manipulado pra que o seu mundo girasse em torno da mãe narcisista. Só que, além de girar, ela tem uma disputa imaginária, né? Onde o seu maior inimigo é o seu filho ou a sua filha ou um filho específico nessa família disfuncional. Então, há uma corrida maluca, que de malucas elas não têm nada, né? Vale lembrar que elas não têm nenhum transtorno mental onde, né? As pessoas podem trazer essa corrida pejorativa de maluca, elas não têm nada, elas são bem conscientes do que fazem, mas há uma corrida maluca onde ela disputa com a filha. E pra diminuir a filha, ela faz tudo, porque ela é desprovida de empatia e ela não possui a capacidade de amar. Então, ela vai nessa corrida maluca, sabe? Aqueles carrinhos, como se estivesse disputando. Só que ela fura os pneus do carrinho da filha, né? E mesmo assim disputa com ela, com essa filha. É, ela sabota tudo, o tempo todo, né? Eu tenho tantos depoimentos, Virginia, que eu... Realmente é difícil, sabe, gente? Dói. Você não precisa ter passado por isso pra saber como isso machuca, né? E como é que você definiria o perfil psicológico dos filhos de mãe narcisista? Trazendo pra questões psíquicas, né? Depressão e ansiedade tá assim no topo, né? Compulsões alimentares, transtornos alimentares, Estresse pós-traumático é quase que unânime também. Mesmo muitos não sendo diagnosticados com estresse pós-traumático, que é confundido. Nós aqui no Brasil conhecemos pouco do estresse pós-traumático porque nós não vivemos o trauma da guerra, né? Aqui nós, né? Graças a Deus, não tivemos esse problema. Então, nós estamos um pouco atrasados, né? E o estresse pós-traumático é muito presente nos sobreviventes. Ansiedade, depressão, alguns toques, algumas manias, Disfunções sexuais, né? Muitas disfunções sexuais não atendem muito isso. Sim. Muitas são castradas e outras, uma minoria, é exposta precocemente a abusos sexuais. Porque não há empatia, não há amor, né? Pra mãe narcisista, o filho é só um objeto. E se é um objeto, como tal, não tem carinho, não tem atenção, não tem proteção. E o perfil emocional desse sobrevivente é de muita baixa autoestima, não consegue amar a si mesmo, não construiu o amor próprio, é insegurança, sentimento de não pertencer a tribo nenhuma, é um sentimento de vazio existencial, onde você pensa que você foi adotado, que você é um ET, que você olha para os seus amigos e fala isso não tem nada a ver com a minha família, tem alguma coisa errada. Todo filho de mãe narcisista chega para mim e fala, Virginia, eu sabia que tinha algo errado, mas eu não sabia que tinha nome, né? Eu sabia que a minha mãe era esquisita. E muitas acreditam que essa esquisitice é porque normalmente essas mães são mais velhas, viram de uma época onde tinha uma educação muito severa, a base de muita pancada, então, ela é assim porque ela foi traumatizada na infância, realmente foi, isso teve uma consequência, porém essa consequência, infelizmente, se a gente não quebra isso, nós transmitimos também para a próxima geração dos nossos filhos, então, tem que ter conhecimento para se mudar a forma como se pensa, para que a gente não transmita para as próximas gerações, não aprendam, né? Porque a gente pode não ter o transtorno de personalidade, mas a gente pode repetir os traços narcísicos de todo o abuso para com os filhos, né? Então, é muito importante esse trabalho que você está fazendo, as filhas de pais narcisistas sempre falam, Virginia, através do vídeo da doutora Anaí, que eu descobri como eu sou grata ao trabalho de vocês e como que as pessoas chegam para mim e agradecem por você ter um público tão grande e poder falar abertamente, porque é um tabu, né? Não é todo psicólogo, psicanalista, psiquiatra que fala, que quer abordar, porque se fala de mãe, né? É um país muito religioso, onde honrar pai e mãe significa para muitos se submeter a abuso, e não é bem assim, né? Não é, Virginia. Inclusive, tem pessoas que negam o abuso que sofreram defendendo a própria mãe narcisista, porque é tão difícil admitir que a mãe não ama esse filho, que a mãe fez tudo para prejudicar, e você sabe que eu falo sim, e isso sempre existiu, né? Mas é o que você falou, não tinha nome, as pessoas achavam que, ou muitos achavam que eles eram culpados, que eram filhos, né, que eram ruins, porque a culpa que o filho de mãe narcisista carrega é imenso, né? É a culpa por não ser amado pela mãe, o que eu fiz de errado, né? A culpa que ele sente por não amar mais a mãe, porque chega uma hora que ele é humano, né? Começa a sentir raiva daquela mãe, tem medo, abomina aquela mãe, porque ele é espancado, ele é negligenciado. Então, acontecem muitos abusos em todos os aspectos, e a primeira vez que eu falei disso foi no programa, no caso de família, e veio uma avalanche de críticas, é por isso que ninguém quer falar disso, né? Porque eu falei que a única coisa que iria salvar a vida daquela filha era se afastar da mãe, e os comentários eram, como que você fala para um filho se afastar da mãe? Mãe é mãe, mãe é sagrada, né? Eu falei, gente, mãe não é sagrada. Como nós somos um país massivamente cristão, se associa a mãe a Maria, mãe de Jesus, sabe? É uma imagem santificada, mas se você tem um transtorno de personalidade, você vai ser uma mãe com transtorno, uma irmã com transtorno, uma filha com transtorno, qualquer papel que você exercer na vida, você vai ter esse transtorno de personalidade, não é? Então, é muito difícil para as pessoas falarem sobre isso, não gostam de ouvir, né? Mas depois que eu recebi essas críticas todas, como se eu fosse malvada de jogar filhos contra mães, então eu resolvi fazer um vídeo no YouTube, e foi quando, Virgínia, as pessoas chegavam para mim pessoalmente, me abraçavam e falavam, obrigada, agora eu entendi que eu não tenho culpa, agora eu entendi o que me aconteceu. Como é que você descobriu que você tinha uma mãe narcisista, o seu pai também não sei como é que era, mas como é que você descobriu? Olha como é importante a informação, como que a mídia é importante, como que essa caixinha, né, chamada YouTube é importante, o acesso à informação, porque se esse sobrevivente não conhece, ele continua submetido a abuso, e aí ele morre, perdeu a vida inteira, antes de responder rapidinho, seu livro, tem uma parte, que eu falei assim, gente, somos nós sobreviventes, só que em um contexto diferente, mas os abusos são o mesmo, na página 114, síndrome de cuidador sem salário, é o que a filha de mãe narcisista vive, é o que vive, e aí você perde a sua vida inteira, cuidando de quem não te ama, só porque pariu, e aí eu costumo dizer, até as cadelas, elas parem, elas colocam filho no mundo, quem dá a vida é Deus, a vida é Deus, o universo é aquilo que você acredita, não é a mãe, porque paria até, e cuidam muitas vezes melhor as cadelas, do que as próprias mães, nem toda mãe é boa, e aí eu descobri, exatamente, tem mães perversas, e as pessoas precisam entender isso, cruéis, perversas, fazem isso por prazer, é duro engolir isso, né, Virginia, vamos combinar, é difícil, principalmente quem teve uma mãe boa, né, acha que é exagero, que a menina, que a filha é rebelde, é ingrato, principalmente, porque você sabe, toda a rede de intrigas, que a mãe narcisista faz, ela joga toda a família, contra esse filho, que tenta, explicar o que está acontecendo, então ele vai se sentindo sozinho, desacreditado, e muitas vezes, ele fica rebelde até, ele veste a carapuça, né, e ninguém consegue tirar a máscara da mãe narcisista, é muito difícil. não consegue. É, só para as pessoas que talvez não conheçam o transtorno, ele está na ala da classe B, dos cluster B, dentro do DSM-5, que é o manual de diagnósticos da psiquiatria, então está lá junto do psicopata, só que o poder de manipulação do narcisista, ainda é superior do psicopata, porque ele tem uma máscara, o psicopata, ele não se esconde, o narcisista se esconde, a máscara dele, ele morre com aquela máscara, enterrado com aquela máscara, então a primeira coisa que um filho, um filho de mãe narcisista tem que ter, é ter esse conhecimento, e aceitar, que ela vai morrer, como você disse, vestido da carapuça, não tem outro jeito, porque antes de você nascer, seus vizinhos, seus familiares, já eram manipulados por essa mãe, quando você nasce, toda a rede já está montada de confiança, e aí tem aquelas características de ser, dela ser muito caridosa, dela ajudar sempre as pessoas, então ela já está com a cama toda montada de boa pessoa, quando você nasce, você já cresce com o nome de filho rebelde, e aí como que eu descobri, através de eu ter descoberto, que meu pai era pedófilo, e eu comecei a questionar se ele não poderia ter me abusado, até que um gatilho de uma novela, me deu, era uma cena de uma menina, num tanque de tartarugas, onde ela fazia uma regressão, e lembrava que o padraço dela tinha abusado ela sexualmente, e eu tive febre, eu tive febre quando eu assisti, e aí eu falei, que estranho, no outro dia, segunda parte, eu tive febre novamente, uma amiga que é psicóloga, nós fomos tentar entender toda a minha história, eu fui atrás de pessoas que eram crianças, que cresceram comigo, e montamos babá, e nós traçamos um perfil de que realmente é bem provável que eu tenha sido abusada sexualmente, porém, entrou em recalque, que é quando você não lembra, só fazendo regressão, enfim, e aí eu comecei a questionar, por que minha mãe deixava, porque eu tenho memórias dela me dando banho de assento, com um líquido roxo, eu tenho memórias pós-abuso, dos meus gritos na madrugada, com dores internas nas minhas partes íntimas, eu chorando, gritando, por que ela não me levava no médico, vieram esses questionamentos, e aí ela foi envelhecendo, e foi piorando, porque elas vão piorando à medida que elas vão envelhecendo, os ataques vão ficando piores, porque elas estão perdendo tempo de vida, a morte está mais perto para elas, a corrida está chegando no final para elas, então elas investem mais em campanha de formatória, de falar mal, e aí eu e essa amiga chegamos até o termo mãe narcisista, e ela deu esse diagnóstico, e aí que o mundo se abriu, eu tive resposta para muitas coisas, que eram sempre pontos de interrogação, e aí depois, enfim, eu fiz a psicanálise, para entender melhor, apesar de, assim, hoje, a psicologia, a psicanálise, não ser aprofundada, infelizmente, porque se fosse trabalhado isso em faculdade, muita gente hoje teria mais conhecimento, infelizmente, nós estamos aqui no Brasil, estamos atrasados, em relação a esse tema. Sabe o que eu acho que falta, Virgínia? porque a gente não tem uma educação sobre questões psicológicas, deveria ter isso nas escolas, como gerenciar conflitos, qual é o papel de um pai e de uma mãe, porque tem filhos, eles são pequenos, de repente, eles acham que é natural a mãe manipular o corpo, o pai mexer, não é? como se deve ser tratado, como é uma família, uma família funcional, não é? Porque, tudo bem, você pode descobrir lá na frente, fazer muita terapia, fazer tudo o que você precisa para melhorar, só que as sequelas estão lá, não é? As sequelas estão lá, a quantidade de mulheres que tiver, que tem mães narcisistas, é enorme a quantidade que fala para mim, eu não quero ser mãe, e eu não quero ser mãe, e se eu fizer com o meu filho, o que a minha mãe fez comigo, quem garante que eu não vou fazer isso? Então, você veja, o medo vai acompanhar para sempre, e também, muitos buscam a vida inteira, o amor e o reconhecimento, que não vem, não vai vir, porque essa pessoa não consegue amar a gente, é um transtorno realmente de personalidade, associado à crueldade, à manipulação, às mentiras, às máscaras, ela precisa, ela é sempre a vítima de tudo, ela se alimenta dessa dor, é muito difícil lidar com isso, como é que você buscou forças? Você tem filhos? É, tenho, tenho uma filha de 19 anos, e outra de 9, eu tenho 37 anos, e assim, eu era totalmente, fazia tudo o que minha mãe fazia com as minhas filhas, e eu só tive consciência de que era tudo errado, quando eu descobri o narcisismo, então também em casa eu tinha conflitos, não sabia lidar com as minhas filhas, eu sempre sonhei em ser mãe, só que eu tinha muitas dificuldades na maternidade, só depois eu compreendi, e aí, eu tinha duas opções, Anaí, ou eu tocava o barco para frente, ou eu me entregava realmente à depressão, porque você vai no psicólogo, e muita gente não conhece, e eu era acompanhada há mais de 10 anos, ninguém sabia por que eu tinha depressão, ninguém sabia por que eu tinha insônia, era estresse pós-traumático, mas como eu não tinha sofrido um acidente, ninguém, as pessoas acham que estresse pós-traumático é só você na guerra, não, a causa, é, dentro de casa, a violência psicológica, a tortura, por exemplo, a minha mãe não me batia, mas ela me trancava dentro do banheiro por horas, para me punir de algo que até hoje, eu não sei, com 5, 3 anos, e aí, os psicólogos, os psiquiatras, muito tarde a preta, porque a maioria, infelizmente, durante 10 anos, eu fui medicada, e você não entende por que, eles não descobrem, e nunca também questionam o seu relacionamento com sua mãe, e quando desconhecem o assunto, ainda dizem, ah, você tem que reconciliar com a sua mãe, e aí você fica lá, passivo para mais abuso, para mais tortura psicológica, e tem filhos de mães narcisistas que tem 40 anos, e ainda são agredidas fisicamente pela mãe, sim, e quando ficam doentes, tamanha alienação, é, e quando ficam doentes, né, que isso acontece muito, a gente já gravou vários programas no caso de família, mães que abandonaram, que ofereciam as filhas para os amantes que se relacionavam, que davam os filhos, pegavam de volta, faziam se prostituir, né, e aí depois, quando ficavam já com idade, doentes, queriam que os filhos cuidassem, que os filhos apoiassem, e eu, é muito difícil, não é? Uma mãe que é boa, ela vai ter naturalmente a ajuda dos filhos, naturalmente, não é? Eu vejo pela minha mãe, sem dúvida, não tem como, foi uma super boa mãe, então, hoje eu só retribuo o que ela fez por mim, hoje ela tem Alzheimer, eu retribuo o carinho, hoje ela é uma criança, me chama, acha que eu sou mãe muitas vezes, né, então, isso é natural, agora, o que é que uma mãe narcisista ensina para um filho, né, porque ela só derruba, o inverso disso tudo que você disse, sobre sua mãe, o inverso disso tudo. Não tem proteção, não tem amor, não tem reconhecimento, não tem lealdade, não tem nada. Nada. E a gente aprende esses valores com a mãe, com a família. Como é que você pensa para ter esses valores, Virgínia? Onde você buscou força? Como é que a gente faz para se proteger, sabe, de tanto trauma que uma mãe narcisista causa? Eu tive a referência do meu marido, ele teve uma boa família, ele teve princípios, o pai dele, que não está mais entre nós, era um homem muito, as pessoas falam muito bem dele, onde eu vou, você é na hora de fulano de tal, que perda para todo mundo. Então, ele me trouxe essas referências, ele ajudou a mãe a criar as irmãs, então a família dele é muito apegada, então essas referências foi ele que foi me trazendo. E essa força foi justamente a decisão de não desistir, de lutar, de não nadar, nadar e morrer na praia, que a sensação é essa, parece que quando você descobre, você nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Eu não queria morrer na praia, eu precisava desconhecer realmente a minha história, e transformar isso tudo. E aí eu entendi que essa era uma missão de vida, de levar essa informação, que é tabu ainda, infelizmente, para que outras vidas também fossem transformadas, e são transformadas. E você faz um trabalho lindo, viu? Porque eu já assisti vários dos seus vídeos, e você fala com tanto carinho, Virginia, com tanto acolhimento. Obrigada. Eu acho que transformar toda a tua dor numa maneira de ajudar quem passa por isso, e você às vezes nem sabe que está passando por isso. Isso é importantíssimo. É muito bonito. Obrigada. Tem uma aluna minha, Aline, que ela é muito fã sua, pediu para eu mandar um beijo para ela. Ela é sua fã de carteirinha, ela é apaixonada, ela não perde nada, está sempre compartilhando, ela fala que você é a deusa dela, é Aline o nome dela. Manda um beijo para ela. Beijo, Aline. Que graça. E aí, como se proteger para você não continuar sendo passivo em relação a isso? Conhecendo o assunto, primeiro, aceitando, que eu acho que é uma barreira para muitos, a aceitação, porque a gente vem de uma questão cultural que a gente, o brasileiro já é o primo pobre da Europa, né? Então, todo mundo quer ostentar, quer mostrar que nas redes sociais tem família, que é amado, que é querido. E essa coisa de querer ser normal, acaba trazendo doenças para a pessoa, a pessoa quer ser perfeita, quer ser normal. E nessa coisa de normal, não pode ter uma mãe disfuncional. E as pessoas passam panos quentes para terem uma imagem de perfeição, de estar tudo certo quando não está. E dói muito, né, reconhecer que você não é amado, você já veja um ar disfuncional, já tem essa criança ferida, machucada dentro de você, seu ego está em fragelos. Você vai, descobre a última coisa que você quer sofrer mais, e aí muita gente empurra com a barriga a aceitação. Você conhecendo, você aceitando e identificando o que é abuso, você passa a não se submeter mais. Primeiro conhecendo o que é abuso, porque como no seu livro, gente, eu recomendo todo mundo, todo sobrevivente, leia. Porque aqui falo que é amor de fato. Isso daqui a gente não aprende em casa, com a mãe narcisista, não tem como. E aí cada parte, a doutora Anaí vai dando aqui, o amor empodera, o amor é carinhoso, tudo do inverso do que a gente vive em casa. Então é isso que a gente tem que reaprender, entender o que é de fato o que é o amor, ressignificar o amor, se permitir ser amado e amar verdadeiramente. Porque como eu vou amar alguém se eu não me amo? Se eu não recebi esse amor da minha mãe e não aprendi o que é amor? Eu não consigo amar ninguém, nem a mim mesmo. Então o primeiro passo é o amor próprio. E aí eu lembro de uma fala, não sei se é no livro ou em algum vídeo, que você fala assim, as pessoas não gostam de acessar conteúdo sobre amor próprio, autoestima, mas se eu coloco um vídeo sobre como conquistar um homem, aparece um monte. Se você não tiver amor próprio, você não consegue conquistar ninguém. Nem a você mesma. E uma das coisas que eu, assim, para mim é fundamental no meu trabalho é fazer essas sobreviventes, que eu chamo de sobreviventes, não mais vítimas, é resgatar, aliás, construir esse amor próprio, essa autoestima, criar confiança, compreender o que é abuso, e não aceitar, colocar bordas e limites para essa mãe narcisista dizer, opa, aqui, não vai ser mais dessa forma, não. Dizer não, tem filho de mãe narcisista que tem pavor que se a mãe liga e ela está treinando esse não, que eu ensino no meu curso Como Superar Mães Narcisistas, eu ensino a dar uns não para quem é obrigado a conviver e a morar, que não tem como se afastar. As filhas ficam tremendo, elas tremem quando a mãe liga e elas sabem que tem que dar um não, porque sabem que o não vai ser um caos, então é treino. Tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade de querer vencer e principalmente aceitar, aceitar que você vai ser para sempre rejeitada. Até o filho, as pessoas perguntam, ah, o filho dourado, ele não é amado também? Porque tem isso, gente, tem o filho que é o predileto e tem o filho bode expiatório, ou às vezes todos são bode expiatório e dourado. Ela também não ama o filho dourado, dourado ou a filha dourada é só um objeto de troféu, onde ela vai usar para dizer, ó, esse aqui deu certo, agora já fulano não deu certo aqui em casa. O problema não é meu, porque esse aqui deu certo. Mais ou menos isso. Ela precisa disso, né? Ela pega tudo que ela não aguenta nela mesma e projeta nos filhos para negar tudo isso em si mesma e projetar nos filhos. Então, ela é a vítima do mundo e o filho é aquela criatura que só dá trabalho, que só dá tristeza, que só dá dor de cabeça. É realmente complicado. Mas dá para a gente construir... Doutora Anaí, eu posso fazer perguntas? Pode, claro. Posso fazer perguntas para você? Claro. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar a respeito como você é terapeuta sexual, muitas e muitos sofrem abusos sexuais. A mãe narcisista finge que não vê. Não digo todas, não digo todas, mas boa parte delas é tanto faz o filho ser abusado sexualmente ou não. Para ela é indiferente, porque o filho é só um objeto. E algumas também são... As pessoas pensam a princípio que são mais narcisistas, mas, na verdade, são psicopatas. Quando acontece dessa mãe ser pedófila e abusar sexualmente da filha e do filho, já não é narcisismo, é psicopatia mesmo. Existem muitos traumas sexuais entre os sobreviventes, como você bem mencionou aí no início. Qual seria... O que você diria para esses para ressignificar a sua vida sexual? Então, o que a gente ouve muito, tem muito a queixa de mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, mulheres que não conseguem se relacionar sexualmente. Então, aí a gente vai fazendo toda aquela retrospectiva e a gente vai vendo o quanto essas filhas foram castradas pela mãe. Quando ela menstrua, começa daí, quando ela menstrua, a mãe já vê que ela está começando a vida reprodutiva, que ela está amadurecendo sexualmente, e isso é tremendamente ameaçador para a mãe narcisista, porque ela sabe que essa menina vai crescer, vai se tornar uma mulher, vai querer sexo, vai namorar. Então, o laço afetivo que ela tem com a mãe não vai ser o maior. e isso vai prejudicar a manipulação. Então, o que ela faz? Ela castra essa filha de todas as maneiras possíveis. Ela acaba com a autoestima quando o seio começa a aparecer, o bumbum, a cintura, ela ridiculariza o corpo da filha, ela tira totalmente a autoestima, se a menina é vaidosa, ela dá um jeito de acabar, ela fala que ela é feia, que ela é sem graça, que ninguém vai querer. Então, você imagina a insegurança quanto ao próprio corpo, a própria sexualidade, essa menina vai se criando. Ela não se masturba, ela não tem orgasmo, ela não conhece o próprio corpo, ela não se explora porque tudo é errado, tudo é pecado, tudo é ridículo, tudo é proibido. Então, ela vai crescendo sem ter o menor conhecimento de como funciona o próprio corpo dela. E aí, às vezes, a mãe também entra em competição, ela dá em cima dos namorados da filha, ela usa as roupas da filha e ela fala do papel da mulher como uma coisa extremamente negativa. É doloroso ser mulher, é difícil ser mulher, você vai ver o que você vai passar, e você não pode transar, você vai engravidar, você vai pegar doença, o menino vai dizer que você não presta. Então, sabe, nesse campo, não vai fertilizar a sensualidade, a sexualidade, a menina fica completamente castrada. Esse é um trabalho que a gente faz do autoconhecimento. Então, realmente, eu acho difícil alguém superar essa sequela sem um tratamento psicológico, sem fazer terapia, né? Mas também, a mulher tem que começar buscar tudo o que remeta ao feminino. Tem grupos de mulheres, círculos de mulheres que tratam da sexualidade feminina, do feminino no geral, a dança também é muito importante, dança do ventre, poli-dance, qualquer coisa que mexa com a sua feminilidade, que trabalhe esse conteúdo que foi castrado, né? Então, as mulheres começam a detectar, né? Então, pegue modelos de mulheres positivas, mulheres que vocês julgam fortes, né? E se espelhe, porque é um treinamento, Virginia, ela não teve, ela não teve modelos, né? Agora, esse é um lado. Só que, é tão triste falar isso, né? Mas tem mães que abusam sexualmente dos filhos e das filhas, elas manipulam, elas enfiam o dedo dizendo que estão testando a virgindade, elas falam que estão vendo se tá tudo certo, elas andam nuas na frente dos filhos, das filhas, manipulam o corpo deles, muitas têm sexo na frente deles, é abuso de todas as maneiras, né? E a nossa sociedade, Virginia... Muito comum, muito comum. Não é? Como a nossa sociedade é machista, a gente acha que a mulher ela é passiva, ela não é vista como um ser ativo, principalmente porque ela não tem pênis, né? A sociedade tende a achar que só pode abusar quem tem pênis. Não! Ela pode... Existem relatos de mães que introduzem pedaços de pau, madeiras, arames, garrafas. Gente, é duro falar isso. Eu até entendo quem ouve falar, gente, não é possível que uma mãe faça isso. mas é possível. Porque nem toda manhã... Vá no conselho tutelar. Pois é. Né? Exatamente. É muito triste. E só quem passou por isso sabe do que eu tô falando, do que a Virginia está falando, né? Então, é bastante complicado. Eu não tô vendo a Virginia. Caiu a conexão dela. Caiu a conexão? Caiu a conexão dela. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta enquanto a Virginia não volta? Mãe narcisista já nasce assim? É um transtorno de personalidade, né? Ninguém sabe realmente a causa, mas é uma junção de muitas coisas, do temperamento, do caráter, a própria genética, de repente, pode influenciar, juntamente com a vivência do ambiente, né? Mas ela já é um transtorno que vem com a pessoa. Geralmente, só se bate o martelo no diagnóstico já no início da fase adulta. Porque, enquanto é criança ou é adolescente, ainda a personalidade tem uma plasticidade, né? E ela pode ser melhorada enquanto não se consolida completamente, né? Então, por isso que se faz esse diagnóstico mais tarde. Agora, a pessoa narcisista, ela não sabe que ela é, né? Ela não acha que ela é narcisista. Ela acha que ela é um ser superior. Ela tem um ego totalmente inflado, né? Ela se acha completamente superior, né? Ela é manipuladora, ela se vitimiza o tempo todo, ela destrói as relações. As relações. Assim, socialmente, ela é um amor. Ela é líder de comunidade, ela é líder da igreja, ela faz caridade. Ela é um primor, né? Ela sempre se queixa pra família do quanto ela sofre com aquela filha ou com aquele filho problema, né? E aí, todo mundo vai acreditando nela e é dessa maneira que ela vai controlando tudo e todos. O pai, muitas vezes, é ausente ou ele não percebe ou ele também é narcisista, né? Só que por trás dessa máscara toda existe uma autoestima muito frágil, né? Muito vulnerável, na verdade. Porque ela precisa destruir os outros pra poder se sentir melhor, pra se sentir mais forte. Então, vocês vejam, a autoestima dela é sempre em frangalhos. Ela precisa detonar você pra ficar melhor. Não é isso? Não, é verdade. Então, é bem complicado. Doutora Nair, eu queria te perguntar em relação à culpa. Muitas devem chegar pra você, né? Falando que se sentem culpadas por acharem que a mãe é narcisista, né? Como que você lida? Como fazer esses sobreviventes, não são só filhos, né? Filhos também, a lidarem com essa culpa de achar que a mãe é narcisista? Então, na verdade, chega uma hora que não tem como não encarar, né? A mãe tem um transtorno de personalidade que destruiu a sua vida, né? Só que a partir do momento que você toma consciência disso, eu acredito que dê um alívio. E os relatos que eu tenho são de um certo alívio. Porque a criança, o adolescente, mesmo na vida adulta, ele tem uma culpa porque ele fica se questionando o tempo todo por que ele não é amado. Muitos falam, eu sou seu filho? Eu sou sua filha? Você me adotou? E a mãe não responde. Ela não dá nem esse alívio de dizer, não, você é meu filho, eu é que não lido legal com a maternidade, né? Ela não fala, ela deixa o filho na dúvida. Tem mães que falam, por que eu não te abortei? Por que eu tive você? Por que você não morreu quando você nasceu? São coisas de um peso atroz. Não tem como segurar isso, né? Então, os filhos de mães narcisistas, eles têm culpa por não serem amados e também têm culpa quando percebem que já não amam mais essa mãe. Porque ela nunca nutriu, ela não deu amor primal, amor básico, né? Que faz com que a gente confie nos outros, com que a gente se ame, com que a gente ame os outros. Ela não ensina nada disso, ao contrário, ela destrói qualquer imagem boa que você tenha da vida, das coisas, das pessoas, né? Então, essa culpa, quando se detecta que a mãe é narcisista, dá um alívio, né? Muitos têm dó e falam, poxa, mas também não é culpa dela. O problema não é culpa, não adianta quem tem culpa. O problema é o que você faz com todas as sequelas e os traumas que você adquiriu na sua vida, né? Talvez ela não quisesse ser assim. Ela é assim, né? Mas e aí o estrago que isso causou na sua vida? Então, isso que você tem que tratar. E não tem por que sentir culpa. Nem por ela ter esse problema, esse transtorno, né? Infelizmente, aconteceu isso na tua vida, mas você tem que superar, você tem que viver. Você tem muita chance de ser feliz, inclusive com o amor próprio, desenvolvendo o amor por você mesmo. Porque o fato da tua mãe não ter te amado não significa que você seja indigna de ser amada. Essa é a confusão. Se a minha mãe não me ama, quem vai me amar? Só que entenda que a sua mãe tem um transtorno de personalidade. Ela não sabe amar, ela não consegue amar, ela não ama nem ela mesma. Então, né? Fica complicado. Tem que mexer nisso. E essa culpa, ela adoece, né? Doenças psicossomáticas, fibromialgia, enxaquecas, isso tudo. Tem que saber lidar com essa culpa, dissipar essa culpa, porque você que é sobrevivente, você não tem culpa. Ah, ela sofreu na infância, eu também sofri. Muitas pessoas passaram por eventos traumáticos e nem por isso somos narcisistas. Somos empatas. Então, você é narcisista porque você passou por isso? De maneira nenhuma. Eu acredito que você tome muito mais cuidado na maneira como trata os filhos, você fica mais atenta às mães à sua volta, você detecta comportamentos, dá vontade de pegar a pessoa e falar, olha, cuidado. A gente precisa tomar cuidado também para não ser invasiva. porque também tudo tem seu tempo, mas as pessoas precisavam começar a entender melhor, se informar melhor e ver que mãe não tem o direito de fazer nada disso porque é mãe. Esse eu acho que é o primeiro engano. Essa lavagem cerebral que a gente sofre que mãe é santa, mãe não é santa coisa nenhuma. Eu tenho filho e não me senti santa depois que eu dei a luz. Não muda. Eu continuo sendo uma pessoa, a Anaí que eu era, só que com mais responsabilidade porque eu pus uma vida no mundo. Não é isso? Verdade. É a questão também cultural, onde as crianças eram mercadoria de troca até alguns séculos passados. Então, tem essa questão da religião, ela, infelizmente, ela fez isso. As crianças recebiam penitências. Quem aí é da época que era palmatória? Para a escola, levava uma palmada na mão, o professor batia no aluno. A criança era um estorbo para todo mundo. Então, tem também essa questão de rebaixar o filho porque ele é inferior. O patriarcado também entra nessa. E aí tem essa coisa do poder. E quando não tem esse pai, essa mãe faz o papel do patriarcado, porque ela impõe essa filha como submissa pelo fato dela ser mãe. onde é uma alienação coletiva, isso tudo, dessa questão cultural, onde todo mundo acha que a filha ou o filho é sempre errado. Se você fala assim, ah, coitada da minha mãe, ela está sofrendo com dependência química. Ah, ô, Virgínia, matricula, põe ela lá na clínica de recuperação. Mas, olha, tem que cuidar, é só a mãe. se um filho, se alguém chegar, meu filho está dependente químico, ih, larga de mão, joga lá na clínica de recuperação, porque é filho, que, que, puxa vida, que decepção, como você como mãe não merecia isso. Então, olha como a sociedade sempre coloca os pais, principalmente a mãe, como se todas, ou vai para o extremo, ou existe a mãe que é aquela que é psicopata, as pessoas acham que psicopata é o que mata. É aquela mulher que tem um filho e corta em quatro pedacinhos e faz assado e depois come. Ou a mãe boa, que não existe um meio termo, né, que é o transtorno de personalidade narcisista, esse meio termo. E tem gente que é ruim de ruim, gente. Não é porque engravida que recebe um pote mágico do amor, não. Não existe isso. De vontade, né? O instinto materno existe nos animais irracionais. É. E tem mulher que não tem instinto paternal. Esse é outro também. que a mulher... Não tem. Tem mulher que não tem, né? Filhos. Eu acho super ok não ter filhos. Não é obrigado, gente. Não é obrigado a ser mãe. Né? Agora, é esse mito também... Mas a sociedade impõe, né? Não. Mãe sempre faz tudo para o teu bem. Quantas vezes a gente ouve isso? Mãe está sempre certa. Tudo que ela fez foi para o teu bem. E isso confunde, porque não é só a culpa que os filhos sentem, os filhos de mães narcisistas. Eles ficam muito confusos, porque eles não sabem. Será que é assim mesmo? Né? Ela reclama tanto de mim. Será que eu não percebo a minha inadequação? Será que eu não noto o quanto eu dou problema para eles? Né? Então, é uma confusão muito grande na cabeça. E você acredita, né? A sua própria mãe está dizendo que você é aquilo tudo. Você cresce acreditando que você é a pessoa errada. Sim. Você cresce. É. É verdade. É por aí mesmo. Né? E você é... Você tem uma voz muito acolhedora. Sabia? Você fala... Ah, obrigada. Você também. Você fala com carinho. Né? Eu acho que isso é tão importante. E você traz muita força para a gente, para a mulherada. Ai, eu quero empoderar as mulheres, mas... Não é que... Não é sair falando eu posso tudo, sabe? É no que a gente se supri. Por isso que eu escrevi esse livro. Quantos homens que abusam são narcisistas, inclusive, não é? Então, se você entender que o primeiro amor é o amor próprio... Porque tem gente que ainda acha que isso é egoísmo. Mas não tem nada a ver com egoísmo, né? Então, se você se amar, se você entender que tudo tem limite e que amor não dói. Nem amor de mãe, nem amor de marido, de namorado, de namorada. Não pode doer. Se doer, tem alguma coisa errada. É ou não é? Não pode. Nossa, e... Quanto tempo nós temos? Agora... Quatro, seis minutinhos. Só nós. Você acredita que nós temos cinco, seis minutinhos só? Que mensagem você deixaria? Eu acredito. Passa muito rápido. Muito rápido. Que mensagem você deixaria? Ah, primeiro, que você busque... Que você que é sobrevivente busque ajuda a quem entende. E não... Porque essa questão da alienação chega até nos consultórios. E tem terapeutas que são alienados por essa cultura de que toda mãe é boa. E o primeiro... O que cura não é você perdoar a sua mãe narcisista ou o seu agressor. É você primeiro perdoar a si mesmo. Você tem que se perdoar. Perfeito. E depois compreender, não aceitar mais abuso e construir esse amor próprio. E aí, doutora Nahi, eu tenho um e-book gratuito sobre mães narcisistas. Para quem quer conhecer, tem um teste lá. É só baixar. Se você me permitir, eu coloco o link aqui nos comentários para quem quiser baixar esse e-book para compreender o que é. E tem o teste lá também. E tem o meu site como-superar-mães-narcisistas.com Você vai deixar, né? Vai deixar no... Vou deixar nos comentários. Nos comentários. Isso é muito importante. Isso. Muito importante. Sabe? E eu... Vamos divulgar. Compartilhe com os amigos. Isso. Vamos compartilhar. Tem muita gente que tem mãe narcisista e às vezes nem sabe. Né? E também, sabe? Não se sinta culpada. É claro, se você conseguir um dia perdoar essa mãe, entender. Melhor para você, né? Mas se não for possível a convivência, se fortaleça, sabe? Se... Consiga ser independente financeiramente para você poder seguir tua vida. Eu tenho tantos relatos de que só conseguiram viver a vida com o contato zero. Né? Então, faça um diário, sabe? Enquanto você não puder sair de casa, de tudo o que acontece. Porque a hora que você tiver autonomia financeira ou a coragem, né? Para seguir tua vida sozinha, você vai se sentir mais forte. Né? E sabe, Virginia, eu te acho muito forte. Você realmente é uma sobrevivente. Mas eu tenho vontade de pegar você no colo. E falar, sabe? Tudo que você passou... Eu vou aí. Sabe, já acabou, você se pergou. Ah, obrigada. Né? É duro, é duro a gente saber dessas coisas. É difícil, dói na gente. Me doeu saber o que você passou, como me dói saber. Eu sou aquela psicóloga, eu sou chorona, eu fico muito... Eu também. ...emocionada quando eu ouço alguns relatos, né? Talvez esperem, né? Se esperem que uma psicóloga seja mais durona, mas eu, com tantos anos de profissão, eu estou... Cada vez eu me emociono mais, para ser sincera, né? Porque a gente vê cada barbaridade, né, Virginia? Cada coisa que não podia acontecer, não deveria acontecer. Só que acontece, né? Muitas coisas ruins acontecem e a gente tem que conseguir força para enfrentar e superar. Não é isso? Exatamente. Essa é a mensagem que todos vocês que sofrem com isso compreendam que tem uma vida muito boa esperando você, porque tudo vem em dobro depois que você descobre, né? Eu acredito que cada um tem uma missão, a gente não tem que questionar o porquê, mas a gente tem que pegar isso tudo que restou nas nossas mãos e falar assim, ah, e agora? O que eu faço? Não ficar remoendo o passado, mas o que eu posso fazer com o que fizeram de mim? E construir uma história de sobrevivente. Que são flores de lótus, highlanders, sobreviventes, são todos guerreiros por terem suportado até aqui. Nossa, lindo! E eu sei que você faz um treinamento para a mulher conseguir sair disso, não é? Sim, sim. É www.comosuperarmasnarcisistas.com São videoaulas onde você aprende a treinar, porque é um treinamento, né? Principalmente essa coisa de querer agradar todo mundo para ganhar validação e amor. E aí você se torna vítima de relacionamentos amorosos, patrões, amigas, todo mundo tira uma casquinha de você. Você não percebe porque você está tentando agradar. Então toda essa construção da autoestima, do amor próprio, de se conhecer, mergulhar em si mesmo, identificar o que é seu, porque muitas... Quem eu sou agora depois disso tudo? Eu não sei mais quem eu sou porque minha mãe manipulou para eu ser quem ela queria que eu fosse. Se despir dos trajes que a mãe narcisista veste os filhos e encontrar a sua real identidade. Isso tudo e muito mais. Com dependência, também trabalho no treinamento. Sim, porque os filhos viram uma projeção dessa mãe, né? E trabalhar também a síndrome da mulher boazinha, porque você passou por tudo isso na sua vida, aí você não sabe falar não, você é carente, você é ávida de amor, você precisa da autoafirmação, do amor do outro. Para entrar no relacionamento abusivo é facílimo, né? Por isso, ó, gente, vamos fazer o treinamento aí. E aí cai na codependência. Exatamente. E aí cai na codependência, a dependência emocional que você bem fala no livro. E é a mesma dependência que muitas têm da mãe. E aí transferem a dependência emocional para o parceiro e não entende por que que não sai. Por quê? Não saiu ainda da dependência da mãe. Tem lá, ela quer voltar dentro da psicanálise, a gente chama de voltar para tentar, encontram um amor, um amor, né? Para tentar recuperar essa relação com a mãe, mas aí de forma inconsciente. Enquanto não acertar isso no passado, vai cair em relação abusiva, gente. Exatamente. Minhas queridas sobreviventes que estão assistindo Highlanders, comprem um livro para ressignificar o amor. Que você vai entender muita coisa aqui que você pensava que era amor, mas o amor não dói, né, doutora Nair? Não dói. Não dói. Comprem, vale a pena. Virginia, que prazer ter recebido você aqui, viu? Precisamos fazer mais lives assim porque elas são muito importantes. Vamos falar. Né? E te agradeço demais. Pode contar comigo. Ah, então tá bom. Eu que agradeço, agradeço a participação de todos. Só posso, por último, rapidinho, responder só uma pergunta que foi feita, se vale a pena alertar a mãe narcisista que ela é narcisista. Não vale porque ela não vai entender. Ela tem um mundo imaginário que é a narcolândia. Nesse mundo imaginário que tem delírios, ela imagina que você é a pessoa errada, então não adianta mandar o vídeo da Anaí, da Virgínia, nada disso. Você pode compartilhar pra outras pessoas verem, agora pra ela não vai adiantar. É, você tem que mandar compartilhar com as vítimas pra elas tomarem conhecimento. Porque a mãe narcisista vai dar risada e dizer que a gente é doida. Eu não é? Ih, tá maluca. Isso aí, gente. Olha, eu queria agradecer muito, muito vocês terem estado aqui com a gente, viu? Teve bastante gente mesmo, tá? Então, olha, um beijo no coração de vocês e vamos fazer mais lives aí desse tipo, falando desse assunto pra vocês, tá bom? Grande beijo. Virginia, beijo no teu coração. Beijo. Anaí, obrigada, querida, obrigada. E obrigada por falar desse assunto tabu aqui. Um beijo, um abraço em nome de todos os sobreviventes que me acompanham e que adoram o seu trabalho e queriam muito te agradecer por você divulgar o narcisismo materno aqui no seu canal. E quem quiser me seguir no Instagram é virginia.cozer e o e-book eu vou colocar aqui nos comentários, um comentário pra vocês baixarem. Isso mesmo. Tá bom? Então tá bom. E olha, um beijo pra todas as tuas sobreviventes. Um beijo, gente. Um abraço. E o pessoal que te acompanha. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, querida. Tchau. Boa noite, gente.